Hello, my dear friends! Bem-vindo a esta Dica de Inglês comigo, Felipe Allen, your English Teacher. Hoje nós vamos falar sobre os testes de nivelamentos, famigerados testes de nivelamento, né? Muita gente me pergunta o que são, para que servem, se vale a pena ou não, faço ou não faço, enfim, este vídeo está aqui para solucionar todas as suas dúvidas, beleza? Então, primeira coisa, os testes de nivelamento são para pessoas que já estudaram pelo menos um pouquinho de inglês, né? Obviamente, se você nunca estudou inglês, não tem o que nivelar, você não sabe absolutamente nada, então não é para você. Mas se você estudou menos, mesmo que um pouquinho, vale a pena você fazer um teste de nivelamento, sim. Eu dei muita aula de inglês, na verdade, este ano, completam 20 anos que eu dei a minha primeira aula de inglês, e eu já nivelei muita gente, muita gente mesmo, centenas de pessoas, principalmente quando eu tive a minha escola de inglês, né? Eu trabalhei em grandes empresas, Banco do Brasil, Anvisa, e eu trabalhava com grupos, então a primeira coisa que eu chegava numa empresa, eu precisava saber quem queria aprender inglês e qual era o nível da galera. Quem já estava começando do zero, beleza, está começando do zero. Mas a maioria das pessoas sempre me falavam, eu estudei, Filipe, um ano, depois parei, depois estudei mais dois anos, parei, aí eu fiquei um mês lá onde, no Canadá, aí parei, né? Qual foi a última vez que você esteve na escola de inglês? Há três anos atrás. Então a própria pessoa fica com essa dúvida, onde é que está o inglês dela? Onde é que ela está no inglês dela? Porque ela sabe que tem muitas lacunas no aprendizado dela. Ela sabe que ela aprendeu muita coisa, mas não reteu tanto, não sabe exatamente o que reteu, o que não reteu. Então o teste de nivelamento, ele pode ser utilizado também para solucionar esse problema, né? Então se você já estudou inglês e quer saber onde é que você está, vale a pena. Muita gente acha que o teste de nivelamento é simplesmente falar, ah, quero ver o tanto que eu sou bom de inglês, ah, vou fazer para ver se eu tiro o máximo. Cara, não é por aí, eu acho que se você fizer o teste de nivelamento só para isso, não vai te trazer muitos benefícios, né? Você vai saber que o seu inglês está bom, e aí, beleza, publicou sua nota, olha como é que eu sou bom. Tá, mas não teve muito aprendizado. Para mim, a grande função do teste de nivelamento é identificar as lacunas no seu aprendizado, no seu inglês. Então imagine que você foi um aluno que estudou seis meses de inglês, aí parou, aí pegou algumas aulas particulares, aí parou, estudou mais três meses e parou. E aí, quando você parou na escola, te falaram que você estava no pré-intermediário, vai. E aí você parou, e hoje você não sabe, você vê algumas dicas de inglês, você entende alguma coisa, outras você não entende, outras você pensa, poxa, eu sabia aquilo, será que eu sei? Aí o teste de nivelamento, se for um teste bom, vai fazer com que você identifique exatamente aquilo que você não sabe. Então um bom teste de nivelamento é aquele que pega do nível básico até o avançado, passando gradativamente por todas as etapas, todos os níveis. Então, se eu sou um nível intermediário, eu acho que eu sou intermediário, quando eu começo a fazer, eu vou começando a fazer o teste, está muito fácil. Aí eu vou arrebentando, tal, estou indo bem, aí vai ficando mais difícil. Aí tem uma que eu não sei, tem uma que eu acho que eu sei, tem uma que eu não sei de jeito nenhum, aí tem uma que eu tenho certeza. E aí vai ficando mais difícil, mais difícil, até o momento que o teste fica tão difícil que você não consegue fazer mais nada. Aí ele já te indicou que você, opa, aqui eu cheguei até aqui. Então esse teste tem que te falar que nível é esse. E ao final, te mostrar, você acertou 20 de não sei quantos, logo você está no nível tal, e o mais importante, você errou essa questão, você errou aquela, você errou aquela. E aí o aluno vai fazer o quê? Vai pegar o que ele errou, vai falar, gente, por que eu errei isso daqui? Às vezes é uma gramática, às vezes foi um vocabulário que ele não sabia, às vezes, pode ser muitas coisas, mas o básico praticamente é isso, é uma gramática, é um vocabulário, é uma expressão idiomática, quem não sabia, é um collocation, às vezes duas palavras elas têm que combinar direitinho, e você como ainda não estudou muito inglês, você não sabe qual palavra combina legal com a outra. Então o teste de nivelamento bom, ele é muito rico em vários sentidos. Então eu acredito que é muito bom para você fazer um teste de nivelamento, existem vários aí na internet, gratuitos, alguns bons, outros não tão bons, a maioria não é tão bom assim, confesso. E esse é um teste escrito apenas, na verdade o bom teste, o melhor de todos, esse teste de nivelamento, que é o que eu fazia, tinha várias etapas. A primeira etapa era essa etapa escrita, já para eu já meio situar, ok, o cara sabe tanto, 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 embora tenha uns casos meio raros, tem uma pessoa que acerta um do básico, um do intermediário, um do avançado, erra uma coisa básica do básico, e acerta uma coisa mais difícil do avançado, e acontecem as coisas bizarras. Mas até isso você sabe quais são as lacunas do cara, ou da pessoa, ou da moça, né? E aí depois o próximo passo é você fazer uma entrevista oral com a pessoa, aí você vai ver qual é o speaking dele, como é que ele está, e vai comparar ali se aquela nota da escrita tem a ver com oral, que às vezes a pessoa manda muito bem no escrito, mas o oral está básico, está defasado, né? É raro o seu contrário, mas já tive aluno que falava muito bem, e era horrível na escrita, né? E a última etapa também, se você quiser explorar, se a pessoa tiver interesse, é a escrita, pede para a pessoa escrever uma redação, que aí você vê exatamente o que ela tem de estrutura do inglês na cabeça dela. A redação realmente mata, mostra, né? Se a pessoa realmente está dominando as estruturas, embora tenham casos que tem gente que escreve não tão bom e fala bem, né? Mas é difícil a pessoa escrever mal e ir mal na prova escrita, quer dizer, uma coisa está relacionada com a outra. E a última etapa é o listening, que é a capacidade da pessoa ouvir, né? Então, às vezes a pessoa ouve muito bem, eu já escutei muito isso, o professor entende tudo, mas não é de falar, eu travo, né? Então, o listening, quando a pessoa ouve, é muito desenvolvido. Por que isso aconteceu? Porque ao longo da trajetória dela, ela ouviu muito e falou pouco, simples assim, se ela tivesse falado mais, se ela tivesse desenvolvido mais o speaking. Então, certo, o teste de nivelamento tem quatro etapas. Mas um bom teste de nivelamento só escrito já ajuda muito o aluno, né? Já dá esse feedback legal. Então, se você se interessou em fazer um teste de nivelamento, eu tenho uma surpresa para você. Eu tenho um teste de nivelamento que você pode fazer gratuitamente. Não vou cobrar nada de você. Um teste completo, que vai desde o nível básico até o avançado. E o mais importante, você vai receber no seu e-mail as respostas. Vou dizer qual ponto você errou. Eu vou dizer qual que é o certo também, né? Para você não ficar no escuro, errei e agora. Não, tem um certo e você pode anotar e vai saber exatamente onde é que estão as lacunas do seu inglês. Basta você clicar aqui nos comentários desse vídeo. Vai estar lá um link para um formulário do Google que eu fiz. Você vai cair nesse formulário do Google, coloca o seu e-mail, o seu nome. Tem um vídeo que eu preparei explicando como que você vai fazer exatamente este teste de nivelamento. E aí no final você manda para mim e aí eu vou corrigir e te mando aí as suas respostas, o relatório completo de como você foi nesse teste. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que vocês façam esse teste de nivelamento para ver como é que está o nível de inglês de vocês. E deixe um comentário aqui dizendo se curtiram ou não. Ok? Bye bye and see you soon.